Quem É Que Acredita Em Amor Verdadeiro Quem Não Acredita Em Amor A Tempo Interio É Porque Nunca Amou Como Eu Amo E Amarei É Porque Nunca Sentiu O Que Eu Sinto Por Alguém O Que Eu Sinto Por Alguém Quem É Que Acredita Em Amor Verdadeiro Quem Não Acredita Em Amor A Tempo Interio Quem É Que Acredita Em Amor Verdadeiro Quem Não Acredita Em Amor A Tempo Interio É Porque Nunca Amou Como Eu Amo E Amarei É Porque Nunca Sentiu O Que Eu Sinto Por Alguém O Que Eu Sinto Por Alguém Escutem Amor Verdadeiro Amor De Mãe Amor De Um Filho Que Ama Como Ninguém O Amor De Já É Infinito O Amor De Já Em Que Acredito Amor De Um Beijo A Flor Que Ama Sua Flor Quem Ama Já Amou Quem Ama Já Chegou Agora De Já Dar Em Frente O Amor Já Maçará O Cente Quem É Que Acredita Oi 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 Nananana Quem Não Acredita Amor A Tempo Interio Quem É Que Acredita Em Amor Verdadeiro Quem Não Acredita Quem É Que 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 Acredita Legenda Adriana Zanotto